Música As crianças abrigadas tentando de morrer Pelo paredes mutilados, debaixo dos estupros Pelo paredes mutilados, debaixo dos estupros As crianças abrigadas tentando de morrer Pelo paredes mutilados, debaixo dos estupros 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 Eu não ganho! Eu não ganho! Vida das oves trebou o sangue no descopro E as vacilhas bobas não param de cair Eu não ganho! Eu não ganho! Olá! Livre o espírito, children's eyes No escape, no escape A day of hell Far and forth, again and again A day of hell A day of hell is vivid, children's eyes No escape, no escape The day of hell A day of hell A hour of a life, it's over a hell And why you and your dog Stick around and tell Life should fall, I'll never live that way My ass is set on life And I'll speak to you so I You'll talk for yourself You need something weird You're breathing in the body You need to be dead at night There's a fire in this life You need to be nothing weird I'll never find you grown up I'll never find you wiser Girl I know there's nothing good for me E o que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.